O Ministério Público de Alagoas instaurou um procedimento administrativo para acompanhar o processo de seleção para novas permissões de uso de bem público na Orla Marítima, aqueles bares e restaurantes, entre outros estabelecimentos que funcionam ali na beira da praia, sabe? Pronto, a Mônica Hermírio, ela está lá, ao vivo, e vai trazer mais detalhes sobre o que é esse processo do Ministério Público para renovar, né, Mônica? Essas licenças que os trabalhadores têm para atuarem aí nessa região. É uma área pública e eles têm que pagar uma taxa. É isso mesmo, Bia. Sabe os barzinhos da Orla, banca de revista, food truck, né? Todos esses equipamentos que a gente vê aqui na Orla, todas as permissões estão vencidas desde 2019, por conta da pandemia, foi adiado, né, a renovação. Mas agora é necessário, porque de acordo com o Ministério Público, muitos deles, alguns deles, sublocaram, né, estão fazendo mau uso, que era para ser, por exemplo, uma banca de revista, termina virando lanchonete. São muitas irregularidades que precisam ser regularizadas. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o titular da promotoria de urbanismo, Jorge Doria, que já está aqui com a gente. Jorge, boa noite, bem-vindo. Qual a intenção, qual o intuito? Como é que vai se dar esse processo de licitação? Bom, primeiro dizer que o objetivo desse trabalho do Ministério Público, nesse caso, comandado pelo doutor Marcos Romos e por mim na promotoria de urbanismo, o objetivo principal é buscar e cobrar o ordenamento adequado daqui da Orla da Ponta Verde. Tanto do ponto de vista da legalidade das permissões, como também da necessidade de uma melhor urbanização desse local. Então, o Ministério Público está constatando que as permissões, elas se venceram há mais de dois anos, quase em 2019. Portanto, a princípio, todas essas barracas, pontos de venda aqui, bancas de revistas, elas estariam irregulares. E mais, não é permitindo, quer dizer, essa ausência dessa legalização, está possibilitando, digamos, um comércio irregular desses pontos, por exemplo, que eles não podem ser, essas permissões são impersonas, ou seja, são personalistas. Então, está havendo um comércio ilegal, também uma inadequação das estruturas dessas barracas, ou seja, os tamanhos ocupando os espaços públicos de forma também irregular. A cobrança de taxas também muito significantes em função da valorização dessa área. Também desvios de finalidade, como, por exemplo, algumas barracas, não são todas, mas bancas de revistas, por exemplo, que estão se transformando em lanchonetes, vendem tudo, menos jornais. Então, todas essas irregularidades chamaram a atenção e o Ministério Público instaurou esse procedimento exatamente para buscar a implementação das medidas legais necessárias, não para prejudicar ninguém, nem o comércio. Sua atividade econômica, ela é parte também do processo de crescimento da cidade. Mas não pode ficar, é amecer dessa fragilidade normativa, sem lei e, portanto, causando todo tipo de prejuízo para a comunidade, para o meio ambiente, para o urbanismo. Jorge, como é que esses permissionários podem não perder essa autorização para comercializar aqui na Orla? Olha, na verdade, esse prazo já está extrapolado de uma forma quase inaceitável. Mas, em virtude de algumas considerações, o Ministério Público resolveu agora estabelecer, digamos assim, um planejamento, um propósito de permitir, primeiro, cobrar do Poder Público, que tem que fazer essa licitação ao Poder Público Municipal, e tentar realmente trazer essa adequação dessas atividades, desses bares e restaurantes à lei. Então, assim, vai ser estudado com o município, vai fazer as reuniões necessárias para se estabelecer esse planejamento urgente, para que sejam publicados editais, enfim, todos os protocolos naturais, para que essas licitações sejam realizadas o mais rápido possível, e a situação regularizada, aquelas que podem ser. Tem situações que, talvez, até nem subsistam e sejam necessárias algumas readequações de várias situações. Os comerciantes já foram notificados, já estão cientes que vão precisar passar por esse processo licitatório? Eles já sabem, porque é desde 2019, portanto, né, dois anos que essa licitação era para ser feita. Então, o Poder Público peca, por um lado, porque fica a sua omissão, os empresários também, porque se acomodam, mas o Ministério Público está atento, volto a dizer, não para criar qualquer tipo de embaraço, mas para buscar o cumprimento da lei em benefício da coletividade, do meio ambiente e do urbanismo. Jorge, muito obrigada por suas informações, está aí. Então, os comerciantes, né, que comercializam, os permissionários aqui da Orla de Ponta Verde, vão precisar se adequar, sim, para que eles possam continuar com as suas atividades. Voltamos ao estúdio, Bia. Obrigada, Mônica. Também agradeço aí ao promotor Jorge Doria por esse esclarecimento tão importante, né, para essa parte do comércio aqui na Orla, que precisa, sim, ter essa licença para funcionamento, né, em todo lugar, funciona dessa forma e se as licenças, as permissões estão vencidas já há dois anos, que esse processo não é refeito, tem que se fazer. O Ministério Público está fazendo o papel dele, que é cobrar que a lei seja aplicada na prática, né. O Ministério Público, afinal, é o fiscal da lei.